A quarta posição, vamos ver o Torantini, passando a vez com a placa de chuva, esforçado, que luto, que é meu, 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 403, novas, 15, 16 anos, e eu continuo em chá, chamei, paulinha, chamei, paulo Alexandre, gremiado, rapaão, paico, santo, joão, santo, maquês, oliveira, quem vem ali, primeiro, tem uma vez do Oliveira, de Tu, Paulina, pela segunda e terceira, que temchyça, o, mas passamos a quarta colocação, para além do de Ga hogar, a fraca ao Kenor, na primeira posição, indietro da� hayat, com stalkos de palados, fechado pela terceira e quarta colocação, o e aí e aí e aí e aí e aí Aplausos Aplausos O primeiro Aplausos O primeiro Vamos no campo daqui, 16 anos, porém na linha do Moronha, é o Toro Único da Idancarles. Quem veio lá em primeiro trânsito, Brasília vai vir, a Liga da Salinha. O Toro Moronha é o primeiro colocado, o segundo ali foi o Toro Único da Idancarles.